Boa noite, good evening. Já ainda aqui, é bem tarde, estão todas as pessoas no apartamento, dormindo. Mas hoje, vou falar sobre meu sistema, como eu estudo uma língua nova. Muitas pessoas falam, você sempre está falando sobre shadowing. People always ask me that you always talk about shadowing. Mas eu quero saber se você faz isso mesmo também. Então, eles sempre perguntam, você realmente faz isso mesmo? Eu falo sim, eu faço isso todo o tempo que é possível. Então, vamos ver meu sistema, meu dia normal, como eu estudo uma língua. Então, vamos olhar como eu estudo, meu dia typical de estudar uma língua. Então, a primeira coisa é, eu acordo, e para mim, é muito mais fácil estudar quando, amanhã, depois de acordar, porque quando saio do trabalho, eu saio muito cansado, é bem difícil trabalhar. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu tenho um livro. Agora estou estudando italiano, então eu estou estudando italiano. Então, eu tenho um livro como esse, um livro assim, que sou vocabulário, que sou vocabulário. Então, é só vocabulário, você sabe, e eu estudo, todas as manhã, eu fiz 50 palavras, e eu tenho 50 páginas. Então, eu tento fazer sobre 50 páginas a dia, e então, eu mark it off, let's see, where is it? Eu mark it off em meu livro, quando eu tenho 50 páginas. Então, quando eu termino, eu deixo uma nota que eu termine 50 páginas. Então, eu deixo a nota que eu termine 50 páginas. Mas, eu não estou memorizando assim, estou vendo a palavra, por exemplo. Let's go to 180 páginas, vamos saber uma página, let's look at 180 páginas. Bom jornal, hello. Salve, hello. Bom jornal, good morning. Bom premijo, good afternoon. Buonasera, good evening. Salutari, hello. E só vou sendo assim. Então, vem palavras que eu não lembro, vem palavras que eu lembro, mas porque eu vou fazer isso todos os dias para duros os dias, com tempo, eu vou lembrando as palavras. So, while I don't specifically go out and memorize one whole page and then do it off the top of my head, because of repetition, because I do it so often, over time, I'll start to remember the words. Depois disso, so, you, you, I spend about half hour doing vocabularies. So, eu utilizo meia hora para estudar vocabulario. Depois disso, vou estar ouvindo. So, after this, I'm going to practice my listening skills. So, eu procuro um app para talk radio. e eu vou ouvindo até que eu cheguei tempo para mim e para meu trabalho. Estou estar ouvindo até que eu estou ouvindo até que eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. E, novamente, encargado Giuseppe Conte ao tema da disabilidade. É esperável que, quase, o tema do ensignante de sustento se faça parecchio. Uma pausa e, depois, a Corriar do Salmini 800-094. E, pouco a pouco, vou fazer um como o Charmin. Sei que, como estou começando, não é fácil para mim, porque tenho uma semana estudando italiano. Sei que, a começar, vai ser difícil fazer o Charmin. Sei que, como estou começando, não é fácil para mim, porque tenho uma semana estudando italiano. Boi, finalmente! Grupo Viceno Grupo Vicencio.com Física negativo E você pode ver que Ainda tem palavras que não estou entendendo mais Vou pegando pouco a pouco Little by little I'll start pegando outras palavras Que te ajude a combater Carne de implusa Recuperar Não sei quando é tempo, mas brigati Qual funciona 227700 227700 Isso é charro Mas com o tempo você vai ver que É mais fácil, vai pegar mais Más palavras da frase So with time you notice it gets easier Lembra que agora Eu só tenho uma semana estudando Italiano Então Vai ser difícil pegar as palavras Mas com o tempo Com mais dias fazendo isso Vou pegar mais e mais e mais palavras So over time I'll start picking up more words E isso é minhas Isso é o que eu faço amanhã Eu fiz isso com português Eu fiz isso para um ano Depois de um ano Agora estou a ponto que Ainda não falo perfeito Mas é suficiente para pessoas entenderem Ok, eu estou falando Então, eu fiz isso com português por um ano E enquanto eu ainda tenho muito a aprender Eu estou a ponto onde Eu posso comunicar com pessoas At least a nível básico E eles entendem o que eu estou tentando dizer Depois Eu vou ao trabalho Quando eu estou no trabalho Eu estou bem cansado Mas eu ainda Não quero estudar Mas eu quero fazer alguma coisa Com a língua que estou estudando Mas eu ainda não quero estudar So, while I don't want to really study I want to do something That keeps me thinking In the target language E o que eu faço Eu vou para YouTube Então vamos para YouTube Vamos para YouTube Vamos para YouTube Vamos para YouTube E eu vou colocar E eu vou colocar I'm going to put Italiano documentário Para YouTube Agora vamos escolher uma La vida de Leonardo da Vinci A vida De Leonardo da Vinci Parecido português E agora vou assistir O documentário E isso é o que eu chamo Passive learning Atlante e Poliédrico Fui pintor e escultor E isso é meu sistema E é meu sistema Espero que isso ajude você Se vocês tem perguntas Deixe no comentário Até logo Tchau, tchau, tchau Peace out Tchau, tchau, tchau